Vem pra gente também, vamos falar da corrida porque é o seguinte, eu lá dos boxes eu não conseguia ter, eu não tenho essa vista, essa visão. E eu tô vendo aqui nuvens pesadas chegando e você me ensinou, ele me ensinou quando é que chove aqui em Interlagos. É que ontem foi engraçado porque as equipes que não conhecem tão bem Interlagos diziam assim, Vettel vai logo pra pista, a chuva tá 4km, Rosberg vai logo pra pista, a chuva tá 2km, gente não vai chover. Porque tá vindo lá da entrada da reta, chove quando tá escuro aqui no fim da reta, na represa. Então quer dizer que, olha, olhando agora aqui pra frente, aqui pra pista, dando as costas aqui pro nosso telespectador, só um pouquinho, a minha direita, quando a nuvem tá pesada ali... Eu acho que hoje vai chover. Ih, e é bom ou é ruim? Isso é bom pra quem?